Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Edux, a Operação de Ensino Superior, bem conhecida ali pela Estácio, aliás, era a Estácio anteriormente, além do clássico presencial, eles têm ali o digital, o EAD forte, e o Premium com Medicina e a IBMEC. Operação indiscutivelmente uma ótima opção para alocação no setor, o resultado novamente muito positivo, aqui apenas o acompanhamento, dado a não ter necessidade, provavelmente, de esmiuçar a minúcia do negócio, a operação vai entregando muito bem. Ponto colocado pela gestão, durante a teleconferência que vale citar aqui, que eu vejo como relevante, é o possível aumento do controle sobre EAD, sobre ensino à distância, pelo governo, que favorece, acaba favorecendo as melhores operações, limpando a competição, justamente tornando ali, se eu subo o crivo para a abertura de ensino à distância, eu acabo favorecendo as que, de fato, entregam uma operação relevante, o que eu acho, o que a operação vê como positivo aqui para eles, é basicamente separando o joio do trigo. Então, acho que isso daí é um direcionamento positivo, nesse momento, com possibilidade de maior controle em EAD. A gente inicia com a estrutura acionária, com o padrão agora, o modelo parece ser Corporation, certo? Sem controlador determinado. Na sequência, temos a evolução do preço desde a última análise, com uma leve queda, uma leve queda, uma queda, está uns 8%. Como nas outras operações não tem qualquer vínculo com a realidade, a precificação com a entrega operacional, isso a gente vai ver com médio e longo prazo, extremamente interessado em aumentar a posição se houver derretimento, quase consegui pegar ali no momento que liberou caixa e tinha uma precificação bem próxima do que eu estava esperando. Passando ao do Diligence, a gente vê a receita líquida na tela com abertura por segmento, 13% de crescimento ano contra ano e muito bem distribuído, que dá justamente diversificação na operação, redução de risco específico em cada uma das áreas, custos e despesas, o SG&A com melhoria ano contra ano como proporção da receita líquida, isso tanto no ano contra ano trimestral, quanto no ano contra ano de 9 meses, como a gente consegue ver ali, resumindo, bem positivo, sem grande dificuldade aqui de compreensão, e abertura ajustado com crescimento de 20% ano contra ano, a margem de 36% se mantém no nível do mesmo período do ano passado, 36%, está com melhoria na margem quando eu falo 9 meses, o que é justamente demonstração ali, clareza da evolução contínua há bastante tempo, certo, a gente tem aí um trimestre com estabilidade ano contra ano, mas a evolução vem na operação como um todo, trimestre, trimestre, tanto é que a soma dos 9 meses dá uma melhoria considerável. Lucro líquido ajustado com forte evolução, 83% ano contra ano trimestral, 124% 9 meses ano contra ano, certo, resultado em geral muito positivo, sem grande dificuldade de compreensão aqui. O fluxo de caixa operacional e pós capital expenditure, pós o investimento com crescimento e robusto, quando eu falo o fluxo de caixa que eles chamam de livre, que é o pós investimento, 19% de crescimento no trimestre, 72% nos 9 meses, mostrando uma tendência novamente. Fluxo de caixa livre, aí sim, o liberado de todo e qualquer gasto em 108 milhões, bem robusto, bem tranquilo, volto a reforçar nada que exija muito compreensão aqui. A alavancagem com continuidade na redução, agora em 1,53 vezes versus 1,66 vezes dívida líquida sobrebítida, extremamente positivo, eles mirando, a gestão mirando, em algo próximo de uma vez dívida líquida sobrebítida, com um cronograma sem qualquer amortização em 2003, que agora está acabando, já não é mais tão relevante, aí o caixa cobrindo com folga o ano de 2024, 0,0 sentido na precificação de ativo, isso é algo que eu repito, análise após análise aqui da Edux. Novamente, a gente faz uma expansão do olhar para o histórico, para o comparativo versus pré-pandemia, a gente vê a evolução do EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado e fluxo de caixa operacional na tela, vemos a clara resiliência da operação e guinada positiva mais recente, com início, inclusive, da redução das despesas com juros, nesse último LTM, nos últimos 12 meses do terceiro trimestre, que deve liberar ainda mais o resultado líquido e fluxo de caixa para os próximos períodos, o que mostra uma tendência bem positiva. Margem EBITDA se aproximando de níveis pré-pandemia, aí na tela a gente vê também um crescimento agressivo da receita líquida, e toda a questão para quem quiser do pagamento de dividendo, nunca deixou de pagar, desde o IPO, etc. Passamos a abertura dos segmentos para mais detalhes, para quem quiser pausar e ver, não custa nada fazer, então segmento, segmento aí na tela, a gente começando com o Premium na tela, que soma Medicina e IBMEC, com aumento de dois dígitos no ticket médio, o que é positivo, a operação conseguindo repassar custos para o cliente final, digital na sequência, o EAD, que pode vir a ter gestão de controle, que seria positivo para a gente, separa o joio do trigo e a gente, aqui aparentemente é o trigo, certo? Na sequência, supondo que o trigo é o positivo do joio do trigo, eu não sou o problema do campo, então a complicação aqui de definir. Por último, o presencial, a gente vê sequencialmente a capacidade de repasse de preço no ticket médio, mas chama mais atenção ali no Premium. A minha posição está aqui do lado, certo? Tenho muito interesse em aumento de posição, dependendo do derretimento de preço, sempre levando em consideração a disponibilidade de caixa e, mais importante do que isso, mais importante discutivelmente, mas tão importante quanto isso, é a custo de oportunidade entre as operações que estão descontadas, está uma operação muito alinhada, absurdamente muito descontada, não exige muito para a compreensão. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e seguem as análises aí. Valeu, galera, beijão!